Alô, queria passar então algumas considerações para o Nelson Pereira dos Reis, que é nosso vice-presidente da Fiesco e diretor titular do departamento do meio ambiente. Boa tarde a todos, vou cumprimentar aqui a presença sempre honrosa aqui nesta casa do deputado do canal do Jardim, que tem sido um grande acolhador, um homem de diálogo, de abertura e eu e o xalá que nós tivéssemos mais deputados, mais convencistas com o pensamismo no espírito da cultura do meio ambiente. Eu agradeço bastante esse canal que nós temos no Congresso Nacional, onde realmente nós podemos discutir questões relevantes no interesse de toda a sociedade. Obrigado. Quero cumprimentar aqui o Elson Alexandre e o Fábio aqui por esse seminário e também, da mesma maneira que o deputado, de expressar a minha surpresa agradável do interesse que é esse tema da curvação ambiental e gerou uma reforma aqui na casa. Estou bastante satisfeito por isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar aqui algumas preocupações. Eu acho que o nosso almoço não foi indigesto, foi ao contrário, foi bastante construtivo, mas a verdade é que nós aqui na Fiesp, que todas as repetições que a gente tem feito, todas sobre a questão deputária, a gente se assusta muito e se apavora quando vem qualquer ideia de criação de novos tributos. que nós temos uma posição oficial aqui na Fiesp, que nós somos contra novos tributos e até contra os existentes. Muitos deles não funcionam. E, naturalmente, às vezes as questões são tratadas com mérito e você procura recursos, então, criando um tributo para cobrir aquela necessidade nobre, por mais nobre que seja, ela tem que ter o direito de reprodução para que ela seja efetivada. E vamos criando tributos. Esse é o nosso medo, é a nossa preocupação em todas as áreas e agora que o tema ambiental cresce de importância, a gente levando também essa preocupação. A gente não precisa aqui falar dos inúmeros tributos que foram criados ao longo dos últimos anos ali, com destinações nobres, né? Porque, na verdade, esses recursos nunca chegaram a aquelas finalidades, né? Não vou falar de CPMF porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, a gente tem que tratar toda essa questão de tributação com muita cautela. Essa é a nossa preocupação. Uma pesquisa recente feita pela CNI revelou que 90% dos industriais do Brasil colocam a questão tributária como o principal fator da baixa competitividade que a indústria está passando. que vocês têm lido, têm visto manifestações de toda ordem sobre esse processo que nós estamos atravessando no Brasil, do enfraquecimento progressivo na indústria nacional, né? Não por falta de criatividade, por falta de tecnologia, mas por questões periféricas nós vamos resistir a essa questão toda de criação de monstros. Mas nós temos que encarar, encarar o desafio, a questão ambiental, né? Tem que ter uma preocupação na área tributária também. E nós achamos que isso tem que ser feito, talvez, em um âmbito maior, no âmbito de se olhar o sistema tributário no nosso como um todo e daí sim você começar a criar os mecanismos no que você, no que diz respeito à questão do meio ambiente, né? É bem como o comentário Arnaldo Jardim falou da questão de uma iniciativa e que ele teve muito a ver com isso que é, vou dizer, não é penalizar o proibidor de um lado, pode ser penalizado, mas do outro lado também, vamos dizer, proteger e incentivar o não proibidor, ao contrário, aquele que tem ações ativas respeito ao meio ambiente. Hoje nós passamos por dificuldades enormes na questão e a questão tributária é central nisso, por exemplo, na atividade de reciclagem. Hoje nós temos enorme dificuldade de efetivar realmente, de desenvolver atividade de reciclagem, né? Não é problema de tecnologia, de logística, nenhum desse tipo de problema. É um problema que não tá, que impede realmente que as empresas avancem e aprofundem mais nesse tempo. Mas eu não vou me aguardar mais aqui nesse tempo que eu tenho, eu tenho certeza que os nossos expositores aqui, os forços também, por ouvir os e não tratar todos esses temas juntamente com os debates que se estiverem lá. Muito obrigado. Obrigado.